Bem-vindos ao Sapateado, o novo podcast da Zilion. Hoje estamos aqui com a Mariana, fundadora e sócia, uma das três fundadoras e sócia da Futá, a marca provavelmente com as toalhas mais giras e que teve assim um grande impacto nesta lógica de praia e vamos saber como é que são os bastidores desta marca. Mariana, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter-te aceito este convite. Obrigada. Se calhar começávamos um bocadinho pelo início, pela história dos três primos que se juntaram e que vieram revolucionar as toalhas de praia. Queres contar um bocadinho a vossa história? Sim, basicamente começou de uma forma muito inesperada. Nós fizemos uma viagem à Tunísia e acabámos por comprar este género de toalhas, que é uma toalha muito típica dos países árabes, que já há muitos anos que é usada, sobretudo nas saunas e nos amanes. E achámos engraçado, comprámos cada um a sua, viemos para Portugal e começámos a perceber que as pessoas perguntavam muito o que tínhamos comprado e que giras que eram. Nós próprios também achávamos que eram super práticas, porque eram muito mais leves que uma toalha turca e ocupavam muito menos espaço. E apesar de cá em Portugal já existirá algumas destas toalhas, não se via assim tanto e começámos a perceber que se calhar era uma ideia de negócio gira, porque efetivamente havia mesmo muita gente a perguntar. Nessa altura dividia-se um bocadinho entre as toalhas tradicionais e os parels, não é? Exatamente. Que secavam em sopatos. Exato. Eu já não levava turcos para a praia, porque achava pesadíssimos, levava os parels, só que por outro lado os parels também não secavam, não eram tão confortáveis, então para mim aquela toalha que eu tinha comprado era perfeita. E nisto surgiu a ideia, por que não fazermos um teste e comprarmos algumas toalhas, mandarmos vir algumas toalhas e perceber como é que é a aceitação. E assim foi, tínhamos o contacto da loja onde tínhamos comprado e mandámos vir 50 toalhas, assim completamente de brincadeira e começámos a vender a amigos e a família e às tantas tirámos fotografias com o telemóvel e criámos uma página no Facebook e de repente tínhamos lojas a perguntar se nos podiam comprar em grande quantidade. Só para situar, estávamos em 2012 nessa altura. Em 2012, exatamente. E na altura, tanto eu como a minha irmã como o meu primo, estávamos todos a full time noutros projetos, eu trabalhava numa consultora, a minha irmã também trabalhava na Nestlé e o meu primo ainda estava a acabar o curso e de uma maneira totalmente descontraída criámos assim uma marca sem imaginar que aquilo poderia um dia virar um negócio e... E ser o futuro. E ser o nosso. E as nossas vidas. Exatamente. Primeiro tivemos ali umas reuniões para tentar chegar a um nome para a marca, porque às vezes parece fácil, mas não é. É verdade. Criar um nome para uma marca é mesmo muito difícil. Nós sabíamos uma coisa que queríamos de alguma forma que o nome dissesse um bocadinho o que é que era o produto. Sério, é sério, certo? E como este tipo de toalhas nos países árabes se chamam Fota, achámos que era giro brincar com o nome e criar uma palavra nova. Também criámos uma palavra que não tivesse outro significado, que não existisse, porque achávamos que isso ia tornar a marca mais forte. E então chegámos ao nome Fota e assim foi. Criámos a marca à página do Facebook, uma coisa totalmente homemade, feita com fotografias com os telemóveis e criado por nós. E começámos de facto a perceber a aceitação. Na altura, depois de um verão... A comprarem diretamente o produto? Uma loja da Tunísia, exatamente. Depois de ter passado um verão e termos percebido o potencial que o produto tinha, pensámos se calhar estava na altura de, então, levar aquilo para outro nível. E isto aliado ao facto de eu também já estar um bocadinho cansada da vida de consultora, porque eu passava muito tempo fora, estava sempre a viajar para Angola e já queria também acalmar esse nível. E aliado também ao facto de eu sempre ter sonhar em ter um negócio próprio, porque para mim, desde que eu acabei a faculdade, eu sentia que queria ter o meu próprio negócio, se eu trabalhar para outros, poderia ser um caminho, mas... Aliás, poderia ser uma fase, mas nunca o objetivo final. Mas associado a algum produto específico, ou só teres a possibilidade de criar um projeto próprio e numa vontade de trabalhar por conta própria? Eu nunca tinha pensado num produto específico, mas se calhar pelo facto dos meus pais trabalharem, serem os dois empreendedores, terem o seu próprio negócio. Eu sempre respirei muito este empreendedorismo em casa. Então, para mim, o natural seria sempre acabar também por ter o meu próprio negócio e o trabalhar para outros seria sempre apenas uma fase para aprender e... Uma forma para lá chegar. Para ganhar alguma maturidade, mas para mim criar um negócio sempre... Para mim não fazia sentido ser de outra maneira. Nunca pensei que esse negócio pudesse ser de toalhas de praia e aí que acaba por ser o lado engraçado, porque se calhar quando pensamos em ter uma empresa, pensamos em várias coisas e nunca me passou pela cabeça que fosse toalhas de praia. Mas assim foi, porque foi a oportunidade que surgiu e foi essa que acabámos por agarrar e felizmente que está a correr bem. Mas tudo isto, eu liado, portanto, o facto de eu também querer mudar um bocadinho de vida da consultora, o facto de querer muito montar o meu negócio e o facto de ter percebido que o produto tinha muito potencial, então fez-nos passar para um nível seguinte. Eu despedi-me da empresa onde está... Eu preciso perceber essa motivação de, no fundo, estás a trabalhar numa consultora, ainda que a ficares um bocadinho cansada era uma coisa certa e por isso acho que é importante passar para quem nos ouve estes momentos de o que é que te faz avançar, estás num trabalho, numa lógica certinha e tens uma vontade de arriscar e de ir para um projeto novo. Interrompi-te porque já percebi que disseste que decidiste sair, mas sem uma base pré-feita. Havia um plano B, o que é que te motivou, qual foi aquele momento em que tu disseste é agora, vou deixar a consultora e vou arriscar? Eu acho que foi, se calhar, também a fase da vida em que eu estava. Tinhas quantos anos? Na altura, acho que tinha à volta de 24 ou 25. Portanto, eu pensei, se for para arriscar, acho que é agora, não tenho ninguém a depender de mim, ainda sou nova, se correr mal posso sempre voltar ao mercado de trabalho e acho que é agora o momento. E o facto também de acreditar muito do potencial daquilo que poderíamos criar à volta do produto, a marca que tem tão pouco tempo, já tinha dado sinais tão positivos, nós estávamos mesmo muito, muito confiantes no futuro. No potencial da produto. E acho que o facto de idade também contou muito, se calhar se fosse noutra fase da vida mais tarde, acho que ponderava mais, porque efetivamente é trocar o certo por o incerto, mas acho que ajudou a ser aquele momento, já tinha tido a experiência a trabalhar para outros, que foi importante e que sabia que era necessária, mas ao fim de 4, 5 anos a trabalhar para outros, era aquele momento. E então decidi sair, primeiro saí só eu, para me poder dedicar a 100%, e um ano mais tarde, quando a empresa já estava um bocadinho mais robusta, então saiu a minha irmã. Depois, entretanto, o meu primo também acabou o curso, ele que inicialmente também achava que ia acabar por trabalhar para outros primeiro, a marca estava numa fase em que precisava também agarrá-lo logo e ele também acabou por vir diretamente logo para afetar e ficar também a 100%. E como é que iniciaram, sem entrar em grandes detalhes, como é que iniciaram o projeto financeiramente? Tinham um pé de meia, pediram ajuda, pediram empréstimo, só para quem está a pensar, começar um projeto próprio e tem esse tabu se calhar na cabeça, como é que se arranca um projeto destes com 24 anos? Na altura, nós mandámos vir uma pequena quantidade e aquilo que conseguimos vender, não foi preciso um grande investimento para o fazer, e entretanto aquilo que conseguimos vender já nos deu para o passo seguinte. Embora tínhamos que também ter investido algum dinheiro nosso, e como já estávamos a trabalhar, tanto eu como a minha irmã e o meu primo também, tinham alguma poupança dele, não foi preciso muito, mas cada um investiu um bocadinho das suas poupanças, conseguimos com isso contratar uma agência para criar o site, portanto aquelas coisas básicas. De arranque, claro. E depois a partir daí, o negócio, aquilo que foi gerando, foi aquilo que nós fomos investindo, portanto sempre à medida daquilo que conseguíamos, tivemos um momento em que tivemos que pedir ajuda, porque quisemos depois dar um salto maior para abrir a nossa loja e fazer obras. A de Campo Torique? A de Campo Torique. Em 2015? Sim, exatamente. Aí já tivemos que pedir um financiamento, porque estávamos a falar de um investimento maior, com obras, com tudo, mas sempre foi muito ponderado e muito à medida daquilo que a empresa poderia pagar, portanto nunca demos assim um passo maior que a perna. Sim, muito com, como se costuma dizer, com o pelo do cão, não é? Exatamente. Que é fundamental perceber e ir tentando sempre reinvestir com as vendas que estamos. Mas pronto, era só para clarificar aqui que muitas vezes há estas dúvidas de como é que se arranca, dá para fazer com o investimento pequeno e ir começando a medir. Sim, eu acho que o ideal é sempre pegar um produto e tentar testar. Hoje em dia é fácil testar a aceitação do produto, com as redes sociais nós conseguimos ter uma montra gigante para outras pessoas. Portanto, perceber o potencial, depois aquilo que se vai vendendo vai permitindo pagar esses custos e ir investindo aos poucos e assim se vai crescendo. Eu não acho que seja preciso chegar e ter muito dinheiro para começar um negócio. certo. Se a ideia for boa, o próprio negócio acaba por se financiar ele próprio e com a FOTA foi muito isso que aconteceu. A seguir a Mariana sai? A seguir eu saio... A Mariana, a Catarina, peço desculpa. Sai, exatamente. E nós já sentimos a necessidade de, portanto, estarmos a aumentar a estrutura, de ter um escritório, de adaptar, porque já não era só eu e a Joana, que na altura, a Joana é uma amiga minha que começou desde sempre a dar um apoio, que também entretanto fica a full time connosco, portanto, de um passámos para dois rapidamente e de dois passámos para três com a minha irmã, Catarina, a juntar-se. E no ano a seguir já estava o Ricardo também, portanto, em três anos passámos de um para quatro. Quatro quatro. Sendo que no verão, muitas vezes, tínhamos que recorrer a algum trabalho temporário para ajudar a fortalecer a estrutura. Claro que sim. Exatamente. E pronto, depois a marca acabou por crescer muito a nível de notariedade, porque nós começámos a perceber que tínhamos que investir muito a nível do marketing para tornar a marca conhecida e isso foi acontecendo. E depois os passos naturais acabou por ser a seguir à loja de Campo de Orique e investir num site que nos permitisse... Desculpa interromper-te, mas é só para voltar um bocadinho atrás. Mas antes da loja de Campo de Orique, vocês já vendiam online, certo? Já vendíamos online. A marca nasce online. Sim, a marca nasce online. Começam a vender online, sim. A loja física foi muito uma necessidade que nós sentimos, porque agora as pessoas já compram mais online e sentem-se mais seguras com isso. Certo, mas em 2012 era ainda... Se recuarmos a 2012, as vendas online, as pessoas não se sentiam tão confortáveis a comprar, portanto, sentíamos que tínhamos que ter um sítio para as pessoas poderem tocar no produto, conhecer o produto ao vivo e então depois... E também é um produto algo que dá para comprar por impulso, se estiveres num sítio de passagem e vir, se calhar compras. Exatamente. E a loja online acabou por acontecer porque sentimos essa necessidade de ter um espaço físico onde as pessoas pudessem ver o produto ao vivo e também para quem não se sentia tão confortável a comprar online, poder deslocar-se cá. Podia até experimentar ver na loja. Entretanto, depois da loja de Campo do Rico, nós sempre pensámos que dali gostaríamos de ir para um sítio com maior visibilidade, sobretudo para o público estrangeiro. Certo. Porque sabemos que o mercado português é um mercado muito pequeno e a nossa ambição sempre foi crescer lá fora, até porque nós somos uma marca muito sazonal. Agora menos porque já estamos a criar outros produtos. Mas na altura sentimos que éramos uma marca muito... Então queríamos internacionalizar porque é sempre verão em algum lado e sabíamos... E a forma de quebrar a sazonalidade é vender para mercados com situações contrárias. Precisámos ali de uma montra mais exposta ao público estrangeiro. Então sempre procurámos, desde cedo, uma loja num sítio que pudesse ter mais essa visibilidade. Então queríamos muito ali a zona da Baixa, do Chiado e andávamos a procurar espaços porque agora, depois da crise, até já se vê muitos espaços disponíveis, mas antes da pandemia era uma zona muito requisitada e tivemos dois, três anos à procura de um espaço porque também queríamos que fosse na rua certa e não queríamos que fosse, mesmo sendo no Chiado, que fosse num sítio secundário. Sim, a localização é fundamental. Tanto a ser, queríamos que fosse mesmo num sítio bom e esse sítio demorou a aparecer. Felizmente apareceu este ano, em 2020, aliás. Não foi propriamente assim um ano mais fácil. Sim, atrasou-vos a abertura, inclusive, é porque vocês foram para os espaços e iam abrir em março, não é? Sim, aliás, nós assinámos o contrato da loja em março, no dia 2 de março e no dia 12 de março o país entra em lockdown. Portanto, ficámos assim um bocadinho assustados. Mas foi como teve que ser, foi a oportunidade que surgiu quando tinha que surgir e sabíamos que ia ser difícil, mas que tínhamos que aguentar este barco porque as coisas haviam de melhorar. Infelizmente, agora também já estamos a sentir que estão a melhorar. Mas a nossa ambição sempre foi esta, portanto, ter uma loja mais... Que também fosse, no fundo, uma flagship store que pudesse transmitir melhor os valores da marca, o posicionamento da marca. A loja de Campo de Orico foi muito boa para uma fase inicial, mas sentíamos que a marca, ao crescer, também precisava de um espaço diferente. Certo, tu entras lá e respiras todo um ambiente de praia. Sim, exatamente. E também o facto de estar numa localização melhor também, nos dava o posicionamento que nós, no fundo, também queríamos. E foi assim, também um dos grandes marcos da marca, foi abrir esta loja no Chiado. Mas antes disso, vocês distribuem para o país inteiro e antes do Chiado também começaram a vender para fora, certo? Vocês hoje estão em mais de 80 pontos de venda. Sim. Esse trabalho é feito, não é só através do online, porque vocês estão em pontos de venda físicos. Por isso, a seguir à loja de Campo de Orico, há esse trabalho de não só ficarem em território nacional, como saírem de Portugal. Como é que fizeram esse trabalho? Sim, esta ambição de irmos para fora faz com que nós desde sempre façamos uma pesquisa muito grande de como tentar vender lá fora. E uma das formas que descobrimos foi que, de facto, a presença em feiras poderia dar-nos uma visibilidade diferente. Então, conseguimos participar em algumas feiras de moda, algumas aulas relacionadas com o Swimler. Fomos aos Estados Unidos, fomos a Madrid várias vezes. Tentámos também ir a Paris e no ano em que íamos conseguir ter um stand numa feira muito conhecida em Paris, acabou por ser adiado por causa da pandemia. Mas tem sido uma aposta. São feiras que permitam dar a conhecer a marca a outras pessoas, que quem a visita à partida já vai também para procurar estas marcas. Sim, são compradores de produtos, claro. E depois também há muito trabalho feito por nós, de procurar lojas lá fora, perceber se tem o nosso posicionamento ou não, contactar. Muitas vezes esses contactos não dão em nada, então tem que haver uma insistência. Portanto, nós fazemos muito esse trabalho de pesquisa. Por outro lado, também temos muitas lojas a procurarem-nos, porque felizmente a nossa marca, de alguma forma, consegue chegar a essas pessoas, que acabam por achar interessante e também nos contactam para vender. Portanto, acaba por ser um misto destas três vertentes. As feiras onde participámos, o trabalho que fizemos de pesquisa e também as lojas que naturalmente nos procuraram. Perfeito. E hoje em dia, felizmente, sim, já temos uma rede externa interessante, mas ainda assim muito longe daquilo que são os nossos objetivos. Mas os objetivos nunca param, não é? Sim. Por isso tem que ser passo a passo. Sim. Em termos de produção, há bocado estavas a dizer que, pronto, inicialmente as toalhas começaram com uma compra direta à Tunísia e, entretanto, passaram para o passo seguinte e queria que me explicasse, em termos de produção, como é que foi esse passo seguinte. Sei que elas hoje chegam em bruto, são trabalhadas cá, finalizadas cá, com as estampagens e com os bordados, mas o produto continua... Quer dizer, já não compram uma loja, já vão comprar a fornecedores... Sim, sim. Digo eu, não é? Penso eu. Sim. Vais-me explicar tu. Como é que é esse processo de produção e quais são as vossas principais preocupações? Sim, portanto, a Votar no primeiro ano, efetivamente, comprou uma loja, mas no ano seguinte, quando decidimos dar um passo em frente e montar o site e, de facto, nos dedicarmos a 100% à marca, sabíamos que aí já não dependia de uma loja, mas sim de uma fábrica. Certo. Então, o que fizemos foi comprámos uma viagem para a Tunísia e fomos procurar fornecedores, andámos no meio da Tunísia, em sítios que eu hoje em dia nem consigo descrever bem, mas, de facto, mesmo numa Tunísia profunda, a procurar essas fábricas. Encontrámos algumas, fizemos contactos, testámos amostras de várias, encontrámos aquelas que, de facto, seriam as ideais para trabalhar connosco e hoje em dia são os nossos parceiros, continuam a ser. A forma como trabalhamos com eles também já mudou no início. Efetivamente, o produto era terminado em Portugal. Hoje em dia, aquilo que nós fazemos é... A coleção é toda desenhada por nós, mas a produção é toda 100% feita na Tunísia. Ok. Portanto, nós não somos uma marca made in Portugal, nem nunca o vendemos, mas, efetivamente, somos nós que desenvolvemos tudo. A parte da produção é toda feita lá. Tentámos também trazer a produção para Portugal, também fizemos essa pesquisa, porque, de alguma forma, gostaríamos de poder trabalhar mais com as fábricas portuguesas, mas sentimos que, por um lado, nenhuma das fábricas que encontramos nos conseguia fazer um produto exatamente igual ao nosso, porque recebemos várias amostras e não conseguimos encontrar essa fábrica. Tem a ver com a matéria-prima? Eu acredito muito que sim, que tem a ver com a matéria-prima. Nós trabalhamos com algodão egípcio e isso faz também toda a diferença. Por outro lado, também sentimos que o facto de termos umas fábricas lá fora também nos protegia um bocadinho de possíveis imitações que, infelizmente, acontecem muito. E, como as coisas têm corrido bem desta forma, mantemos a produção lá fora. O que acaba também por ser um desafio para nós, porque estamos a trabalhar com o mercado externo, portanto, temos sempre... As coisas são sempre geridas mais à distância. O mercado que também tem uma cultura muito diferente da nossa e que, volta e meia, entra no ramadão e acaba por ter horários e maneiras de trabalhar muito diferentes daquilo que nós estamos habituados, mas é uma gestão que nós já aprendemos a fazer e tem corrido bem. E na pandemia deve ter sido ainda mais difícil. Sim, acabámos por até ter muitos atrasos o ano passado e este ano porque também entraram em lockdown e depois com os transportes o navio que encalhou no canal de Suez há um mês atrás também impactou a chegada da nossa mercadoria cá. Portanto, há muitos fatores que acabam por entrar aqui que, se calhar, não entrariam se produzíssemos cá em Portugal. Mas a questão do produto em si manter-se genuíno àquilo que é a origem das toalhas Fota e à qualidade que já nos habituámos para nós isso é muito importante e por isso decidimos manter lá fora. Certo. Ou conseguiam replicar cá um produto que fosse igualmente com esses parâmetros ou vão manter-se... Ou manter, exatamente. Aquilo que fizemos foi... Entretanto, lançámos outros produtos porque a Fota hoje em dia já não tem só toalhas... Já lá vamos, Mariana. Sim, deixa-me só uma coisa. Eu sei que vocês têm uma preocupação quer nos materiais quer no controle da qualidade do produto e há uma certificação específica que as fábricas com que vocês trabalham têm. Podes-me explicar um bocadinho essa certificação? Porque ela contribui precisamente para, no fundo, teres uma garantia de produtos que é sustentável e que estão só a trabalhar com material que é algum orgânico. Sim. Explicarás-me. Sim. Basicamente, nós... Neste momento a Fota, nós não queremos que seja só uma marca toalhas de praia. Nós queremos que a Fota seja associada também a uma causa. E desde cedo começámos a perceber isso à medida que a marca ia crescendo que não fazia sentido só estarmos meramente a vender produtos. Acho que as marcas devem também ter uma preocupação ecológica, uma mensagem, usar a força da sua marca para passar uma mensagem. E foi um bocadinho isso que quisemos fazer com a Fota. Então, desde cedo tivemos preocupações como abolir o polástico, usar nas nossas etiquetas cartão reciclado, sacos, a embalagem da Fota que é entregue ao cliente vai sempre num saco de pano que é reutilizável, as próprias etiquetas viram marcadores de livros para não serem meramente lixo que a pessoa deita fora e a própria matéria-prima das Fota também há a preocupação de ser ecológica e de ter... Sabermos que aquela fábrica está certificada, quer ao nível da forma como lida com os seus trabalhadores, dos direitos do trabalhador que não existe exploração, que compre os requisitos humanos como ao nível dos requisitos técnicos. Isso para nós é um requisito para trabalharem connosco que cada vez mais queremos manter e ter a certeza que acontece porque acho que é muito importante enquanto marca haver esta preocupação, não ser só preocupação de vender, de fazer dinheiro, mas também de dar o seu contributo ao mundo. e também tentamos fazê-lo muito através das nossas coleções e das mensagens que passamos nas nossas coleções. É daí que nasce a coleção Zero? Exatamente. O ano passado fizemos uma parceria com a WWF e desenhámos nas nossas toalhas, em quatro das nossas toalhas, animais em vias de extinção em Portugal para alertar as pessoas deste facto, porque acho que todos sabemos que existem espécies que estão ameaçadas, mas se calhar não fazemos nada por isso. E aquilo que nós fizemos foi desenhar estes animais nas nossas toalhas e parte das vendas reverter a favor da WWF. E correu muito bem, sentimos que era este caminho por onde queríamos ir e este ano decidimos repetir esta parceria com a WWF, que é uma instituição que tem as preocupações a este nível, e criámos a coleção Zero, que é, desta vez, não vamos alertar para os animais em vias de extinção, vamos alertar para os seus ambientes. Porque, de facto, os ambientes, se não tiverem a ser respeitados, os animais em vias de extinção acabam por ser uma consequência. Claro. Então, criámos a coleção Zero, que chama a atenção para os quatro ambientes cidade, mar, floresta e deserto. E o Zero significa aquilo que pretendemos para esses ambientes, que é nas cidades, zero carbon, zero plástico para os mares, zero desflorestation para as florestas e zero desertification para os desertos. E com isto, pretendemos, de alguma forma, chamar a atenção para uma causa. Porque lá está, se temos... Temos toda essa missão. Se temos 50 mil seguidores no Instagram, então que possamos, pelo menos a estas pessoas que nos cheguem, tocar de alguma forma e passar uma mensagem. Portanto, para além da parte do produto, também tentamos, através das nossas coleções, passar esta preocupação. Sim, dar voz a estas preocupações. Sim. E como é que são desenhadas as coleções? Vocês têm vários padrões, inicialmente sei que se inspiraram nas várias praias portuguesas, não sei se continua a ser essa inspiração ou não, mas no fundo há sempre modelos novos e estampas novas, como é que é feito esse processo? Portanto, todos os anos nós lançamos uma coleção nova e no início, efetivamente, com base, as inspirações eram as praias portuguesas, por exemplo, lembro-me que tínhamos uma toalha que era a toalha do Baleal que representavam as pedras do Baleal, então tinha assim o formato como se fossem rochas. Sim. Portanto, havia assim várias várias inspirações, por exemplo, a Cova do Vapor era inspirada nas paredes das praias da Vila da Cova do Vapor, aqui já do outro lado do Lisboa. Portanto, íamos procurando assim inspirações. Até quando passado, desde que começámos a parceria com a WWF que a inspiração passou a ser então a causa que estávamos a representar. Portanto, o ano passado tínhamos os animais que eram quatro toalhas que representavam o animal em si e depois as outras toalhas derivavam desses animais. Por exemplo, tínhamos uma que eram as patas da cegonha, porque um dos animais que representávamos era a cegonha de cabeça negra, que é um animal em vez de extinção. Tínhamos outra que eram umas, a imitar uns ramos de árvores a desaparecerem como se estivessem camuflados, que era a representar o camaleão do Algarve. Portanto, eram tudo assim inspirações com base nos animais. Este ano que temos a coleção Zero, as próprias toalhas também são inspiradas nesses ambientes que estamos a proteger. Nos quatro ambientes. Sim, na cidade, no mar, no deserto e na floresta. Portanto, são coleções que são desenhadas com muito brainstorming, muitas reuniões. Depois também estamos muito atentos à parte das cores que vão, nos pantones do ano, que vão estar na moda. Portanto, tentamos encontrar aqui uma combinação, vários fatores. E depois desse produto e dessa inspiração toda e desse produto que sai dessa temática, vêm umas fotografias e sempre umas campanhas muito fortes e com uma imagem que eu acho que passa realmente os valores e impacta. De facto, vocês tinham o objetivo de não criar uma toalha de praia só, mas criar uma marca produto e eu acho que, de facto, esse trabalho é notório, é bem feito e muito consistente. Essas campanhas e esse cuidado na imagem é um trabalho que vocês sempre tiveram, quer dizer, inicialmente, como é óbvio, era uma coisa mais home made, mas rapidamente começou a ser uma aposta vossa. Como é que esse processo se dá? Vocês contratam fora, falam com agências, é uma parte que é muito pensada dentro de casa e depois já só a parte final de filmes e de fotografias é que é feita fora. Como é que se consegue, são as três cabeças que pensam a imagem ao pormenor, como é que se consegue tanta consistência na imagem, que eu acho que é um ponto muito forte que vocês têm? É, de facto, um ponto que tem sido talvez o mais difícil de trabalhar porque nós não temos um background de criatividade nem tanto de marketing, eu e a minha não assumimos de gestão, o meu primo é de engenharia, mas, efetivamente, até agora tem sido muito pensado por nós, procurámos os parceiros a nível do fotógrafo e do realizador que achamos que tem um estilo que nós gostamos e que queremos dar à marca, mas, efetivamente, toda a campanha até agora tem sido pensada por nós. Nós já sentimos muita necessidade de passar isto a uma agência porque sabemos que às vezes as ideias não nos ocorrem de cada mesma forma quando são trabalhadas por alguém que efetivamente percebe e que só se dedica a isto, mas confessamos que temos um bocadinho de receio porque achamos que ninguém sabe tão bem o que nós queremos para a marca como nós. Então, acabámos por nunca ainda derrogar essa parte a outros embora já tenhamos sentido essa necessidade porque efetivamente a parte da criatividade não é fácil e tentarmos também surpreender as pessoas de uns anos para os outros não é fácil porque sabemos que o consumidor quer ser surpreendido e nós temos que estar à altura e há todo um trabalho que tem que ser feito que às tantas também podemos já não estar capazes de o fazer porque além da criatividade temos que pensar na produção nos aspectos logísticos por isso calhar fazia sentido passar isso a uma agência unicamente até agora não aconteceu porque tenhamos um bocadinho receio mas acho que provavelmente daqui para a frente vai acontecer porque a marca começa a entrar também numa fase em que é importante delegar e para nos podermos com o crescimento também dedicar a outras coisas Sim, mas o trabalho que foi feito está muito bem feito e portanto quando ligarem já também já passam com uma missão de só pode ser de equipa melhor Sim, sim porque acho que há muito esse desafio das marcas que é tentar também não repetir muito e surpreender os consumidores porque acho que hoje em dia há tantas marcas há tanta coisa a acontecer o mundo está a mudar tão rápido que o consumidor também espera muito ser surpreendido e nós sentimos cada vez mais isso uns anos para os outros que temos que trazer alguma coisa nova e de facto aqui se calhar começa a fazer sentido então depois passar para terceiros mas efetivamente até agora tem sido sempre um trabalho feito por nós E muito bem feito Mariana a campanha de inverno e esta última campanha de verão acho que estão mesmo com imensa força e com uma imagem muito coesa e consistente portanto ótimo trabalho Obrigada Em relação à coleção de inverno era um produto era uma marca sazonal veio a pandemia antes da coleção de inverno até vou introduzir aqui outro tema fizeram uma colaboração com a DCK com a toalha XXL isto situando na pandemia e depois então no inverno decidiram começar outro tipo de produto que eu gostava de perceber se nasce com a vontade de no fundo a marca vocês sentirem que está a atingir uma maturidade de produto e que querem trazer produtos novos porque no verão já tinham tido camisas e ponchos etc e mochilas e portanto é essa continuidade de trazer produto novo que vos faz iniciar uma coleção de inverno ou é também pós pandemia e a necessidade de temos que quer queremos quer não todos fomos afetados e tivemos todos que parar para pensar e perceber de que forma é que nos podíamos adaptar e reinventar e por isso esta coleção de inverno nasce também dessa necessidade de reinvenção e de ir contra a sazonalidade do produto ou foi de facto uma evolução natural e por sentirem que as toalhas estariam se calhar já num ponto de maturidade que poderiam trazer mais artigos mais produtos novos para o portfólio da FUTAR eu acho não sei se foi claro acho que falei muito e não sei se então se cá começando primeiro pela parceria com a DCK foi uma ideia que surgiu em conjunto aliás até foi a DCK na altura que nos contactou para este projeto nós acabamos por ser marcas vizinhas quer na loja do Chiado quer em muitos eventos que participamos em conjunto quer no próprio público acaba por ser muito mesmo o setor e o facto da pandemia ter abordado tanto o tema do distanciamento social houve aqui uma oportunidade de criar uma marca um produto que brincasse um bocadinho com aquilo que se falava tanto na altura e então a DCK desafiou-nos a criar esta toalha e nós achámos que fazia todo o sentido e como somos marcas amigas decidimos nos unir e criar uma edição muito limitada é uma brincadeira porque de facto as marcas também precisam disto precisam de de vez em quando trazer aqui estarem muito focadas naquilo que se passa na atualidade portanto e trazer alguma inovação que saia um bocadinho da caixa pronto isto foi uma ideia que saiu um bocadinho da caixa criar uma toalha XXL de facto é uma toalha gigante mas que as pessoas acharam imensa piada e rapidamente esgotaram nós fizemos muito pouca quantidade e esgotou porque de facto era esse o objetivo era ser um momento aproveitar ali a situação da oportunidade em relação aos outros produtos foram várias coisas que contribuíram acho que as pessoas acima de tudo esperavam que a fotada trouxesse mais coisas porque tínhamos muitas pessoas a perguntarem-nos no inverno o que é que fazem ou porquê que não fazem mantas imensa gente a perguntar ah vocês têm padrões tão gires porquê que não fazem mantas e começámos a sentir tanta gente a perguntar que pensámos faz sentido e como já temos toda uma estrutura montada temos um site temos as lojas porque não para nós é fácil é só criar mais este produto para nós o importante era manter a ligação ao resto dos produtos porque aquilo tinha que ser um produto nós somos uma marca tão associada ao verão que também de alguma forma não podia parecer forçada então tinha que respirar futar mesmo sendo um produto de inverno então decidimos criar uma manta que é uma manta também 100% de algodão não é uma manta tão quente acaba por ser aquilo que nós chamamos de verão quase mas que acaba por ser uma evolução da toalha em si e com isso veio também outros produtos de inverno nós já tínhamos lançadas camisas de verão então porquê não fazer também camisas de inverno e foi não só porque os clientes nos pediam mas porque o facto também termos duas lojas que iam estar abertas o ano inteiro com tantas responsabilidades que tínhamos a nível financeiro pensámos temos que dinamizar ao máximo as nossas lojas e o nosso site porque isto são investimentos grandes que não podem trabalhar só no verão então vamos criar aqui produtos para ter uma dinâmica o ano inteiro apesar de o verão ser muito mais forte para nós porque efetivamente é o nosso produto estrela são as toalhas de praia e também no tempo no ano de vendas ocupam sim acaba por ocupar uma fatia maior achámos que era uma maneira de termos sempre uma oferta para quem nos procura e para quem gosta da marca o ano inteiro então lançámos as mantas lançámos as meias que também foi um produto muito engraçado porque sai totalmente daquilo que tem sido até agora o nosso âmbito mas mas que foi engraçado trabalhar e o produto casa todo que é que é uma coisa gira eu acho que vocês conseguiram trabalhar bem isso a identidade sente-se sente-se o espírito da marca nos produtos todos não são as mantas estão ligadas às toalhas é um facto depois as as camisas são de flanela mas é todo um estilo descontraído que as pessoas que gostam tanto da praia e do verão vão ter aquela aquela lógica e aquele comportamento no inverno não é? sim a ideia é que qualquer pessoa que compre uma uma toalha no verão também vá à loja no inverno e também sinta que há ali qualquer coisa que consegue comprar no inverno porque no fundo é a marca que gosta e que procura e que sabe que vai custar daquilo que for seja inverno ou seja verão e acabou por ser interessante porque esta coleção de inverno foi um teste nós também queríamos perceber qual é que era a aceitação do mercado quer com as mantas quer com as mães quer com as camisas e de facto sentimos que foi um teste que correu bem e efetivamente vamos continuar a criar como foi o produto que teve a melhor aceitação desses três as mantas e as meias as mantas correram muito bem porque conseguimos de alguma forma as pessoas gostam das toalhas perceber ok estamos a falar da mesma qualidade mas aplicada à manta então as pessoas sentem-se seguras porque sabem que estão a comprar com a qualidade de futá e as meias porque acaba por respirar também os nossos padrões aquilo que também é característico nosso as cores e acho que acabou por ser uma ligação que funcionou bem sim boa em relação à coleção de inverno aí a produção já não é na Tunísia aí parte da coleção é feita em Portugal mas não são os produtos todos são? como é que é a produção das camisas das meias das mantas? a parte da roupa é produzida em Portugal porque aí efetivamente conseguimos encontrar os nossos parceiros e felizmente as empresas as fábricas cá em Portugal são conhecidas pela qualidade e foi fácil arranjar um parceiro cá em Portugal e queríamos também de alguma forma ter a produção cá em Portugal de alguns produtos a parte das mantas e das meias foi feita fora porque cá em Portugal a nível das mantas aquilo que as fábricas nos apresentavam era tudo muito parecido àquilo que já existia e lá está nós tentamos diferenciar-nos e esta parte das imitações infelizmente acontece muito porque é muito fácil para as fábricas venderem um produto e depois quererem replicar para os seus clientes e nós como tentamos sempre ser originais e exclusivos aqui em Portugal não conseguimos encontrar tanta essa exclusividade então encontramos um fornecedor fora numa das esferas que fizemos conseguimos fazer alguns contactos e conseguimos um fornecedor na Índia que nos permitisse fazer estes produtos também numa quantidade mais pequena porque cá em Portugal as produções também exigiam sempre quantidades maiores e como nós estávamos numa fase de teste achávamos que queríamos começar com menos quantidade e então esses produtos são feitos na Índia portanto neste momento nós trabalhamos com fábricas na Índia fábricas na Tunísia e fábricas cá em Portugal sendo que para todos os produtos é tudo desenhado por nós é tudo exclusivo da FOTA e há todo o trabalho de criatividade que é feito pelos nossos escritórios cá em Portugal mas imagina o material o algodão disseste que era um algodão nas mantas o algodão é um algodão por exemplo nas toalhas é um algodão egípcio e tu não conseguias replicar cá no caso das mantas isso também acontece ou não estamos mesmo a falar de padrões e de volumes de quantidade e quem sabe amanhã será possível transferir essa produção para Portugal sim nós continuamos a pesquisar na verdade porque também gostávamos mesmo de poder de alguma forma produzir cá em Portugal mas aquilo que nas nossas pesquisas aquilo que sentimos foi que aquilo que as fábricas nos podiam oferecer era muito em linha com aquilo que já existe que se vê muito em Portugal e nós queremos mesmo trabalhar em produtos diferentes coisas diferentes não queremos imitar outras marcas não queremos vender aquilo que os outros vendem tentamos diferenciar e muitas vezes isso implica ir lá para fora portanto para diferenciar o produto sim uma das áreas que vocês também trabalham é com empresas com hotéis com empresas em personalização de toalhas para empresas é uma fatia importante do negócio como é que nasceu essa ideia para esse segmento é uma área importante para vocês que vão explorar sim é bastante importante nós fazemos muitas parcerias com empresas e com hotéis porque no fundo o nosso produto tem uma vantagem é que é um ótimo presente e que toda a gente no fundo acho que gostaria de receber uma fotá porque quer seja pessoas que vão à praia quer seja pessoas que não vão à praia mas que podem usar ou num piquenique ou até mesmo decoração em casa acho que acaba por ser sempre um produto útil e o facto de ser tão útil acaba por ser um produto seguro para as empresas oferecerem aos seus colaboradores aos seus clientes aos seus parceiros portanto nós temos muito essa procura por parte das empresas e além disso também é muito fácil personalizar o nosso produto portanto aquilo que nós fazemos é as empresas podem colocar o seu logotipo e oferecem uma toalha personalizada portanto conseguem adicionar este valor e isso acaba por tornar-o muito apetecível para estas parcerias e essa personalização fazem cá? sim isso é tudo feito cá sim com fábrica de bordados com telhias de bordados sim exatamente finalizam no fundo essa personalização sim cá fazemos cá sim e os hotéis também acabam por ser uma fatia importante porque acabam também por lá está ser muito uma montra para o público estrangeiro que é um dos nossos focos é portanto conseguir esta visibilidade lá fora e os hotéis acabam por nos ajudar muito também nessa parte e depois porque é um produto que encaixa lindamente num hotel quer seja numa piscina ou numa decoração em cima de uma cama ou quer seja na loja na Portico do próprio hotel portanto acaba por ser um parceiro muito importante para nós este tipo de sim um turista vem viajar para Portugal provavelmente não vai trazer uma toalha de praia na mala e por isso é um produto muito conveniente comprar num hotel exatamente sim Mariana o que é que se abdica quando se entra nesta vida de trabalhar por conta própria acho que se abdica dos 22 dias de férias que se tem enquanto se trabalha para outros porque na verdade ter um negócio implica estar disponível todos os dias 24 horas se for possível porque não há muita responsabilidade é muito giro acho que é uma adrenalina enorme poder ter um negócio e ver as coisas a acontecerem e acaba por ser muito gratificante mas também há o outro lado que são muitas preocupações muitas responsabilidades que nós não podemos passar para outros são nossas e que acabamos por ter que viver com elas mas são divididas em três têm essa vantagem vocês conseguem partir as dores em três fica bem dividida essa vossa relação ou é difícil gerir às vezes nós dividimos nós dividimos porque achamos já tivemos as duas versões já tivemos a versão em que todos tratávamos de tudo e chegámos à conclusão que o melhor era dividir mas acabamos por sofrer também muito uns com as dores nos outros porque sabemos que no final o problema é geral mas acho que abdica-se de algumas coisas e acho que a questão é mesmo essa é se calhar a responsabilidade é outra quando temos o nosso próprio negócio mas por outro lado acho que também a satisfação também acaba por ser também por ser proporcionalmente diferente e isso é muito bom se pudesses dar algum conselho a alguém que vai começar ou algum conselho que tenhas recebido que tenha sido fundamental para esta vida que tens profissional se quisesses deixar a outra pessoa que vai começar este caminho que conselho deixarias? eu acho sem querer que é muito no clichê eu acho que o conselho que eu dou é criar qualquer coisa que não seja só meramente um produto que haja uma paixão associada que o cliente consiga sentir isso porque hoje em dia as pessoas não querem só comprar meramente produtos acho que querem comprar emoções paixões os valores que a marca passa e eu acho que uma marca que vence é uma marca que consegue trabalhar muito esse lado porque concorrência há muita nós próprios as nossas toalhas nós não inventámos a roda existem muitas toalhas do género à venda quer seja em lojas quer seja até na praia mas sabemos que há uma coisa diferente que nós fazemos se calhar em relação a essa concorrência que é os valores que trabalhamos a paixão que tentamos passar aos nossos clientes para ser uma love brand é o que faz a diferença eu acho que hoje em dia as marcas que querem vencer têm que trabalhar muito essa vertente porque estar a criar só mais um produto se calhar não vai vencer porque a concorrência hoje em dia é muito grande acho que é muito importante trabalhar esta parte do love brand acho que é assim um conselho fundamental e quais é que são e para onde é que nos vão levar os sapatos da FOTA? que esperemos nós num caminho sempre de inovação de novos produtos sempre a garantir a qualidade com muitas ideias ideias associadas que não sejam só meramente produtos que sejam causas acho que sim acho que vai ser sempre esse o caminho entretanto há bocado estávamos a falar da DCK e da oportunidade que é uma coisa de facto muito importante para os nossos consumidores nós conseguimos apanhar o gancho de determinados momentos que são chave e que acho que é com esses momentos que conseguimos criar também empatia estamos todos a sentir o mesmo estamos todos a viver o mesmo aconteceu com a toalha precisávamos todos de distanciamento social vocês lançaram uma fotada do Sporting e claro que foi completamente a captar o momento não sei se vocês já tinham o produto pensado nesta lógica de 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 parcerias das identidades que vocês têm nos diferentes estamos a falar há bocadinho do B2C mas não podia ter sido mais o timing certo e oportuno de terem lançado a toalha do Sporting conta-me um bocadinho como é que isso aconteceu sim nós já tínhamos uma toalha do Sporting um modelo antigo tal como temos para os outros clubes e inclusivamente também com a Federação Portuguesa de Futebol mas este ano queríamos lançar um modelo novo porque achávamos achamos que é importante também não nos agarrarmos àquilo que temos e funciona mas também dar novidade neste campo das parcerias com os clubes e então decidimos criar uma foto nova para o Sporting infelizmente começámos a ver que o campeonato estava a correr bem e decidimos fazer à medida que o Sporting cada vez mais ia ganhando os jogos íamos fazendo reforço de quantidade porque sabíamos que ia haver aqui uma oportunidade e que ia haver uma procura e entretanto recebemos o produto mas pensámos não vamos lançar já vamos aproveitar aqui o momento porque a probabilidade do Sporting ser campeão é cada vez maior e também é giro nós podermos oferecer às pessoas ter aqui uma novidade e então decidimos esperar por este momento para lançar um modelo novo iríamos lançar sempre por esta altura porque era a altura do verão mas já agora também fizemos por lançar nesta altura para acompanhar o momento e porque acho que é importante também quanto marca mostrarmos que estamos presentes e estamos atentos e que conseguimos ter o produto certo na altura certa e foi o que fizemos conseguimos felizmente todo o apoio do Sporting para podermos gravar um vídeo que permitisse passar no fundo esta mensagem que estamos com os Sportingistas e que respira o clube e conseguimos lançar no dia em que o Sporting foi campeão foi ótimo Mariana muito obrigada obrigada adorei ter-te aqui e conhecer melhor a história da FOTA sou cliente mas não conhecia assim a história tão ao detalhe e acho que é muito importante partilharmos estas histórias de marcas com produtos tão inovadores e sempre com histórias de trabalho e de resiliência e de muito esforço por trás que é um trabalho sempre de formiga e muito trabalho invisível e por isso muito obrigada por estar vindo aqui e partilhar a história obrigada valeu obrigada a história a história Tchau.